Todo Yonkou precisa de fortes comandantes e Luffy acabou de ter seus nove tripulantes oficialmente nomeados assim. E Bug também nos apresenta suas asas do deus pirata. As recompensas de cada um deles é revelada e elas são astronômicas. Inclusive descobrimos o real poder de Bug e como ele conseguiu dominar Mihawk Crocodile. Quero saber como Bug virou Yonkou e todas as novas recompensas. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, é Vodro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente metodonizados. Que eu tava ansioso pra ver o capítulo Mi-58 animado. E não desapontou. Esse episódio é um dos melhores de toda a série. Não só porque temos agora os comandantes Yonkou e toda a tripulação do Luffy com as suas atualizações de recompensa. Mas também porque é revelado como que o Bug conseguiu dominar o Mihawk Crocodile. Sim, o deus pirata não falha. Seu poder é insano e as recompensas deles são melhores ainda. Se você é novo no canal, bem-vindo. Assiste o vídeo e aí se você curtir eu peço pra você inscrever. Agora se você já é da pior geração, já sabe. Dispara o botão do like aí pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o One Piece 1086. Então vamos lá meus amigos. Nossa história começa no Sunny já pegando fogo. A Nami está repreendendo o Luffy pelo que ele fez quando eles deixaram o país de Wano. E o navio ruma pelo Log Pose, o que é uma conquista e tanto pra tripulação. Isso claro só é possível porque o Luffy está trancado em uma gaiola com o rosto coberto de inchaços e feridas. O mais legal aqui é ele sendo apresentado com o título de Yonkou, mas todo detonado. Eu gosto que em um episódio o Luffy é um líder sábio, capaz de dizer as coisas perfeitas, de orientar alguém como ser um líder de um país inteiro. E alguns minutos depois ele é o mesmo garoto idiota facilmente incitado por alguém a fazer algo estúpido. Essas cenas são puramente o que me fazem amar a série de One Piece. Mais de 20 anos escrevendo e a personalidade central do Luffy nunca muda. Luffy então pede desculpas à Nami, mas ela ainda está furiosa. Ela diz que há um limite para a sua estupidez e desta vez ele ultrapassou. O Jinbe tenta acalmar as tensões dizendo que todos eles estão bem. E a Nami responde furiosa para o Jinbe parar de mimar o Luffy. E o Jinbão se assusta dizendo que a Nami usou o Hakidoi. Pausa aqui galera, o Nami tem mesmo o Hakidoi? Obviamente que é uma cena de piada, mas vocês conhecem o Moda que gosta de deixar essa trilha de migalhas aí justamente nas formas de piada. Afinal, se lembrem quando o Brook achou que a Onigashima tremendo era o Zoro usando o Hakidoi e alguns episódios depois o Zoro despertou. Então guarda na memória essa cena. Então isso aqui é uma piada por enquanto, mas pode se tornar algo concreto mais à frente. Vale destacar também alguns pontos aqui. A primeira vez que a palavra Haki é dita na série foi pelo Barba Negra lá em Mokital, capítulo 2, 3, 4 do mangá. E nas traduções que são antigas, eles não se atentavam tanto em fidelidade. Isso nem foi mencionado, o que fez muitos perderem essa conexão. Então essa é a primeira menção de Haki, talvez muitos nem saibam. E na segunda vez que eles se encontraram lá em Impel Down, o Barba Negra disse que o Hakidoi Luffy tinha crescido. Legal isso né? Então quando você pega essa conexão do Barba Negra sentindo o Hakidoi Luffy aumentando e aqui o Jinbe dizendo sobre a Nami ter a Haki, isso ganha uns pontinhos aí por fora né? E se a Nami tiver a Haki do Rei, é por isso que os seus socos causam hematomas no Luffy. Até porque a Nami e o Garp são os únicos que conseguem causar dano no Luffy nesse soco. Até perguntaram uma vez no SBS pro Oda e ele disse que é o puro amor fluindo pelos punhos do Garp que causa danos. E da Nami é que quando a equipe bate um no outro, é sempre uma advertência com um forte senso de propósito né? Por isso que funciona tão bem. Funciona no espírito do Luffy, é muito legal essa explicação do Oda. Mas continuando aqui, foi engraçado ver toda essa interação do Jinbe conhecendo mais da dinâmica de toda a tripulação. O Chopper então avisa a Jinbe que ele não deve se aproximar da Nami quando ela estiver com raiva. Já o Frank está orgulhoso do Thousand Sunny porque apesar de ter caído de toda aquela altura, ele quebrou apenas o mastro. E então um jornal acaba sendo entregue no Convés do Navio e nele temos as novas recompensas do Imperador Chapéu de Palha e seus nove comandantes. Isso é muito legal. Ver a tripulação toda sendo chamada de Comandante Yonkou é surreal. Temos a recompensa primeiro de Chopper. O médico, o adorador de algodão doce. Sua alcunha é bichinho de estimação. Recompensa Milberries. Eu gosto como as coisas não tem sentido nenhum né? Como o diabo Chopper é um comandante Yonkou, um médico do navio, mas ainda é um animal de estimação. Se bem que tem um esqueleto tocando música pra eles, então não dá pra levar muito a sério. Por que que seu animal de estimação não poderia ser um médico, não é verdade? Mas coitado do Chopper com sua recompensa. Só que essa piada ela nunca envelhece, é sempre boa. Depois temos a Nami, navegadora, alcunha, a gata ladra. Recompensa 366 milhões. Nami subiu 300 milhões hein galera? Isso aqui acaba dando um padrão de como Oda deu as recompensas. E já vamos falar disso mais a frente. Mas cada tobiropo acrescentou 300 milhões. O Brook, nosso músico, tem a alcunha do Rei das Almas. Recompensa 383 milhões, seguindo o mesmo padrão da Nami. Já Frank, o carpinteiro, alcunha de Ciborgue. Recompensa 394 milhões. Os fuzileiros navais mudaram a foto do pôster de procurado por uma da figura da proa do Sun. E isso aqui é curioso hein? Será que o Frank vai se transformar em um robô utilizando todo o navio? Quem sabe com as plantas de Pluton? Seria muito legal se o próximo Frank Shogun fosse o Thousand Sun se transformando em um robôzão. Temos o SOP. Franco atirador, alcunha, Deus. Recompensa 500 milhões. Mesmo padrão de aumento que os demais. Já com o Nico Robin, nossa arqueóloga de alcunha, a criança demoníaca, tem agora uma incrível recompensa de 930 milhões. O incrível aumento de 800 milhões, onde possivelmente são os 300 milhões padrões por lutar contra um tobiropo. E mais 500 milhões pelos seus conhecimentos proibidos. O governo agora sabe que os Yonkos também queriam Robin. Então eles precisam aumentar as apostas para capturar ela. Mas o mais legal dessa cena é que a Robin dá ao Chopper um pouco de algodão doce. Como se ele fosse mesmo um bichinho de estimação. Eu adoro essas coisas. Chegamos então no Sanji. Cozinheiro alcunha perna negra que agora tem pouco mais de 1 bilhão. Um aumento de 700 milhões e manteve um padrão para as calamidades. Pelo jeito, metade da recompensa do Queen foi adicionada para o Sanji que está deitado no chão. Furioso, enquanto compara sua recompensa com a do Zoro e a do Jinbe, que ficaram maiores que a sua. Olha lembrar que o Sanji tradicionalmente detém sempre a quarta maior recompensa na tripulação. Geralmente ficando atrás de alguma outra pessoa, além do Luffy e do Zoro. Mas depois de Elislobe, a sua recompensa de 77 milhões, que estava atrás dos 80 milhões da Nico Robin. Acabou sendo aumentada lá em Dres Rosa, quando ela subiu para 177 milhões. Que estava atrás dos 200 milhões apenas do Usopper. Ou seja, o Usopper ainda estava na sua frente. E foi só depois de Holy Cake que a sua recompensa foi de terceiro ou segundo. Se você não contar o Jinbe, claro. E falando nele, nosso timoneiro com alcunha de Cavaleiro do Mar tem agora 1.1 bilhão. Um aumento também de 700 milhões. Alguns se perguntam por que o Jinbe está com esta recompensa enorme. Mas a verdade é que antes mesmo de entrar no bando, o Jinbe já tinha uma recompensa maior que a do Sanji. A recompensa do Sanji aumentou mais do que a recompensa do Jinbe de qualquer maneira. Você precisa considerar também que Jinbe já era um pirata renomado há décadas. Até o Kid ficou surpreso ao ver ele se juntando ao Luffy. Claro que o Danone perderia a piada de criar rivalidades entre esses três. Para fechar temos o Zorão, o Espadachim, a alcunha, o caçador de piratas. Que tem que mudar essa alcunha, fala a verdade, né? Sua recompensa parece ter um código binário. 1.1 bilhão. E mais alguns zeros aí. Já Luffy tem seus 3 bilhões e segue preso na Jau, pedindo desculpas e com fome. Muito boa essa cena. O Sunny continua então o seu curso pelo mar. E por enquanto vamos lá para a ilha Caraibari. Onde descobrimos como Bug virou um Yonkou. Os subordinados da Cross Guild ainda não conseguem acreditar que o seu presidente conseguiu recrutar dois dos piratas mais poderosos. Crocodile e Mihawk. No entanto, as coisas dentro da grande tenda são um pouquinho diferentes do que eles imaginam. O narrador apresenta Bug como sendo um dos quatro imperadores. E vemos que o Bug está chorando e implorando por sua vida. Seu rosto está coberto de inchaços e feridas, assim como Luffy. Crocodile e Mihawk estão sentados no sofá do presidente. E Crocodile está agarrando a cabeça do Bug enquanto Mihawk aponta sua lâmina lendária para ele. Bug implora para ele ser perdoado. Ele vai fazer qualquer coisa por eles. E é muito engraçado ver os dois imperadores apresentados de forma similar. Um machucado e inchado dentro de uma jaula. E o outro decapitado e sendo ameaçado. Eu realmente gosto desses paralelos do Bug e do Luffy aqui. E então temos uma enxurrada de informações. A Cross Guild foi uma organização fundada pelo Crocodile e o Mihawk. Mas o Bug acabou como um presidente, mesmo sem querer. O Crocodile disse que a palavra envergonhado não é o suficiente para descrever seus sentimentos agora. Pelo Bug ter virado o Yonkou. E o Bug novamente pede para não matá-lo. Mas Mihawk disse que isso não é negociável. E o Galdino adula ali o Crocodile dizendo que é uma honra trabalhar para ele novamente depois de tudo isso. Bug confronta Galdino dizendo se ele vai traí-lo. Mas Galdino diz a Bug que ele nunca se tornou o seu subordinado. Moji, Kabaji e Alvida vêm em Bug totalmente acabado. Então eles pensam que devem seguir Crocodile também. Agora temos então um pequeno flashback que começa exatamente no momento em que os fuzileiros navais cercaram a ilha Kuraigana. Onde o Mihawk morava. Crocodile acabou chamando o Mihawk por Dendemushi. Enquanto os olhos de Falcão estavam juntando suas coisas para trocar de base. Crocodile então propôs a ele que eles deveriam trabalhar juntos agora que os Chichibukais desapareceram. E aqui temos uma revelação. No entanto descobrimos a antiga alcunha do Mihawk. Ele era chamado de o caçador de marinheiros e uau. Notaram o que o Oda fez aqui? Caçador de marinheiros versus caçador de piratas. Mihawk e Zoro no mesmo caminho em lados opostos. Mihawk é completamente insano. Ele foi o primeiro personagem B10 a ser introduzido em toda a série de One Piece. Porém sabe o que é mais legal em toda essa cena? Não é o alcunha do Mihawk. É ver que o Mihawk tem outras prioridades bem caras aqui. Movendo sua base às pressas. A primeira coisa que ele arruma é só a coleção de vinhos e de livros. Então Mihawk e Crocodile se uniram e começaram a destruir as frotas da marinha. Como os planos do Crocodile para a Cross Guild envolviam muito dinheiro. Ele foi atrás daquele que lhe devia uma grana alta. E quem era essa pessoa? O próprio Bug que pelo acaso acabou salvo da marinha quando Crocodile e Mihawk chegaram para cobrar a dívida. E ainda sai como um líder porque os seus subordinados acham que o seu chefe recrutou Crocodile e Mihawk. Só que o Bug não tem esse dinheiro para pagar e para não ser vendido como escravo. O Crocodile oferece toda a estrutura da falida Bug's Delivery. Bug diz que ele tem tudo o que o Crocodile precisa em sua empresa para colocar a organização de Crocodile em um funcionamento muito mais rápido. E o Croco pode usar tudo isso de graça. O Bug também vai pagar suas dívidas com o seu trabalho. Se tornando subordinado. O acordo é fechado e de volta ao presente o Crocodile olha para o Bug com muita raiva enquanto segura o pôster da Cross Guild com seu gancho. Bug surge com muito destaque nele. Bug é chamado de o senhor presidente da Cross Guild. Tudo não passa de um mal entendido. Foram seus funcionários que fizeram o Bug parecer muito mais legal do que os outros e espalharam isso pelo mundo. E aqui temos uma lição de empreendedorismo das startups Bug. É tudo sobre marketing. E não sobre o produto. Mihawk e Crocodile são os verdadeiros líderes da Cross Guild. E o Bug, pelo mal entendido, acabou alçado ao posto de novo imperador. E um fato legal aqui. O nome da organização Cross Guild. O Mihawk usa uma cruz no pescoço. E Cross Guild também é um trocadilho com Crocs Guild. Muito legal isso, né? Vamos então para o quartel general da marinha. Burn New está realizando uma reunião de emergência onde ele fala sobre Bug. Dizendo que ele não é apenas o cérebro por trás do incidente de Empeudal. Ele também era um membro da tripulação do Rei dos Piratas. E é dito que ele é um pirata que rivaliza até mesmo com o Ruivo, o Yonkou. E ele tem o carisma que conseguiu fazer com que Crocodile e Mihawk se aliassem a ele. Por outro lado, eles conseguiram confirmar a relação entre Crocodile e Mihawk ouvindo algumas conversas entre eles. Seu movimento de caça aos marinheiros atraiu muitas pessoas perigosas do submundo. Então a Cross Guild agora é uma organização que pode acabar se tornando uma grande ameaça para a marinha. Mais uma confirmação interessante aqui. De que as pessoas pagam a Cross Guild para colocar as recompensas desses marinheiros. E falando em recompensa, temos reveladas também as dos três piratas principais da Guilda Cruzada. Sir Crocodile, ex-membro do Okashitibukai. Usuário logia com grande inteligência e carisma. Recompensa 1.9 bilhão e uau! Crocodile recebendo todos os méritos perdidos no início da série. Vale lembrar galera, que se passaram só dois anos desde Marineford. O Crocodile deve ter feito muitas coisas contra o governo. Também vale destacar que Crocodile foi dito ser um rival do Douglas Bullitt. Ele não é canônico, mas era um monstro. E claro, ele lutou contra o Barba Branca, onde perdeu sua mãe e ganhou sua cicatriz. Eu fico feliz de ver ele de volta ao jogo. E ainda mais divertido, porque o Bug recebeu o título de Imperador por engano. O que implica que sua recompensa também é alta por engano. Isto significaria que a recompensa do Crocodile e do Bug está na verdade invertida. E Crocodile sim, era pra ser o novo Imperador. E temos o que eu considero a bomba desse episódio. Mihawk, os olhos de falcão, o espadachim que supera o Imperador Ruivo em habilidade de esgrima. Esse é o valor do espadachim mais forte do mundo. 3.5 bilhões e uau! Essa recompensa do Mihawk é algo surpreendente galera. Ele não tem tripulação, ele não tem nada. Ele só... é um absurdo. Eu gosto da explicação aqui dessa recompensa. Porque o Mihawk, quando ele escuta o Luffy dizendo que seria rei dos piratas, olha que coisa interessante. Ele provoca o Luffy dizendo que pra se tornar rei dos piratas vai ter que ser mais forte que ele. Ou seja, Oda acabou de dizer aqui que o Luffy ainda não está apto a ser rei dos piratas. Porque sua recompensa está abaixo do Mihawk. Vale mencionar algumas coisas aqui também. Os duelhos lendários de Mihawk e Shanks é dito na novel do Ace que foi o que tornou o Shanks famoso. Foram essas lutas, ou seja, o Mihawk já era um grande caçador naquela época. Foi ele que deu renome a Shanks e não o contrário. E na minha humilde opinião, eu creio que o Oda acertou em cheia aqui. Mihawk não tem feitos mostrados na obra para os fãs, mas tem feitos em off que com certeza são incríveis. O cara rivalizar com o Ruivo, que é conhecido como o matador de haki de observação. E lutar de igual não é pra qualquer um. Mihawk, pela alcunha, caçava marinheiros em grande quantidade. Nada mais prejudicial para a marinha do que um cara assim. Por isso, até o convidaram para se tornar um senhor da guerra. Por que Mihawk fazia isso? Porque ele queria beber seus vinhos em paz e as pessoas incomodavam ele. Se vacilar e virou o maior espadachim depois de derrotar todos que atrapalhavam suas degustações. Por fim, temos a lenda. Bug, o gênio. Seu poder tornou possível que Crocodile e Mihawk o obedecessem. Recompensa 3.1 bilhões maior que a do Luffy. E o governo rotulou ele como um fator extremamente perigoso e que deve ser observado. Eu gosto de como o trio da Cross Guild é o representativo das três coisas mencionadas na abertura da série. Se lembrem que Bug, Mihawk e Crocodile estavam na execução do Roger. E isto por si só torna esta organização muito mais icônica e uma das melhores coisas adicionadas em One Piece. E por fim, voltamos a Ilha Caraibari. Crocodile está cansado de falar. Então está prestes a acabar com o Bug. Que ainda está implorando por sua vida. Mas o Mihawk acaba afetado pelo maior poder dos Marios. De fazer as pessoas passarem para o seu lado. E então diz que talvez não seja uma má ideia deixar o Bug levar toda essa glória. Porque o Mihawk não está interessado em ser o Imperador. Ele só quer viver em paz. E o Crocodile pergunta se ele está falando sério. E Mihawk diz a Croco que eles podem usar o Bug para chamar toda a atenção. E podem fazer o que quiserem nas sombras. Crocodile diz que ele está certo. Bug receberia o alvo nas costas. E o Bug sai então para a varanda com o Crocodile e Mihawk, seus subordinados. E informa sobre a nova aliança. Para se prepararem para a próxima era que se aproxima. Surge a Cross Guild. E aqui estão os comandantes do Deus Pirata. Crocodile e Mihawk olham seriamente para os subordinados. Enquanto gritam os seus nomes. E Bug chora. Seus subordinados acham que é por conta da emoção. Mas o Bug chora pela vida que o espera a partir de agora. Esse episódio é muito bom galera. Não tem como não ir com essas coisas né. Tá aí as recompensas dos personagens apresentadas. Deve ter um aumento muito maior. Você pega aí essa base do Mihawk. Que ele disse que o Luffy tinha que superá-lo. A recompensa está abaixo. Eu gosto dessa linha T no que o Oda coloca. Falou. O Luffy ainda não dá para ser rei dos piratas. Tem que passar a recompensa. O Luffy vai ter uma recompensa muito possivelmente maior que a do Roger né. Lembra daquela coisa do Gomu Gomu. 5, 6, 5, 6. Vai ser a maior recompensa de toda a série. Claro. A não ser que o Dragon não tenha uma recompensa de uns 8 bilhões. É dito que é o cara mais procurado do mundo né. Porque não tem uma recompensa monstruosa. Ele fez muito mais do que muitos piratas aí. Mas depois que revelaram a recompensa do Sabe. E alguns outros comandantes dos revolucionários. Não sei. Estou meio pé atrás. Eu acho que a Luffy vai acabar sendo a maior de todas. E é isso. O que você achou? Gostou das recompensas? Deixe seu review. Suas teorias. Seus comentários aqui. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.